Um brinquedo é constituído por um cano, tubo, em forma de 3 quartos de arco de circunferência, de raio médio R, posicionado num plano vertical como uma outra figura. Então tá aqui. O desafio é fazer com que a bola 1, que está aqui em cima, ao ser abandonada de uma certa altura H, acima da extremidade B. Então ele mediu essa altura a partir da extremidade B, ficando nela grudada. Colisão A nelástica é a mesma coisa que inelástica, tá? O E é igual a zero, o coeficiente de restituição é igual a zero. E ambas atingem juntas a extremidade A. Então o que vai acontecer? Presta atenção. Presta atenção que esse exercício exige imaginação. Mas como eu estou ficando muito boa nos efeitos do PowerPoint, eu coloquei o efeito aí para facilitar a sua imaginação. Então o que vai acontecer? Eu vou soltar essa bola A daqui de cima. Ela vai cair, vai entrar no tubo, vai fazer a volta, vai trombar na bola B, elas vão sair juntas, grudadas, e vão cair de volta na bola A, no buraco A. Tá? Então vai ser assim, ó. Andou no tubo, bateu e foi. Caíram juntas na A. Entendeu, né? Muito, muito inteligente. Espero que vocês tenham imaginado isso. Tá. E ele fala, as bolas das massas 1 e 2 são... Não. As massas das bolas 1 e 2 são M1 e M2, respectivamente. Despreze os efeitos do R e forjeto. Letra A. Determine a velocidade V em função de R e G. Quer dizer que vai sobrar R e G na nossa resposta. Com que as duas bolas grudadas devem sair da extremidade B do tubo para atingir a extremidade A. O que a gente tem que pensar? Então, a gente vai pensar só nessa última parte do movimento. Essa parte toda aqui a gente ignora. Só vamos olhar para essa parte aqui. Essa última caidinha. O que é essa última caidinha? Elas estavam vindo com uma velocidade na horizontal. E elas vão cair. É um lançamento horizontal. Então, a gente vai ter que pensar nesse lançamento horizontal com essa velocidade inicial aqui. E é essa velocidade que a gente quer saber. A velocidade porque as duas bolas grudadas saem da extremidade B. E eu quero que elas caiam certinho ali na extremidade A. Então, a gente tem um lançamento horizontal. Lembrando que no lançamento horizontal a gente tem que dividir em duas partes. Horizontal e vertical. Vou começar pensando em X. Que é horizontal, que é mais fácil, né? Porque a velocidade é constante e é a velocidade que a gente quer. Então, é exatamente essa velocidade que a gente quer saber. O ΔS é o quanto elas andaram juntas aqui em X, que é o próprio raio. E elas demoraram um certo tempo para fazer esse caminho. Que eu não sei exatamente o quanto é, mas eu sei que é ao mesmo tempo que elas ficaram caindo. E elas caíram da boca B até a boca A, também um deslocamento de R, né? Que é a altura que tinha aqui entre o B e o A. Porque percebe que ele está bem na metade aqui, né? Então, em Y, a velocidade inicial era zero, porque no começo a velocidade era só em X. A aceleração é a gravidade. É a gravidade que puxa elas para baixo. O quanto elas andaram foi R. E o tempo que elas demoraram para cair é o mesmo tempo que elas ficaram andando para o lado. Então, eu vou usar esse tempo nas duas partes e achar uma relação entre eles para descobrir a velocidade que é o que ele quer. Tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem, usando o sorvetão, já usei aquela forma reduzida do sorvetão passando o S para o outro lado, subtraindo, tá bom? Então, ΔS é igual a V0 vezes T mais AT² sobre 2, mas o V0 é zero, então esse termo some também. Então, vai ficar aqui R é igual a GT² sobre 2. Eu vou passar o 2 para lá multiplicando e o G dividindo. Aí vai ficar aqui T² é 2R sobre G. Então, eu vou ter raiz de 2R sobre G, tá? E esse T eu vou usar na parte horizontal. Então, se eu pensar que V é igual a ΔS sobre ΔT, a velocidade é o que a gente quer saber, igual a ΔS, que é R, dividido pelo tempo, que é essa raiz bonita. E aí eu vou ter que ajeitar essa resposta, né? Porque eu não posso deixar uma resposta do tipo R sobre raiz de 2RG. Então, agora é a parte que vocês costumam achar ruim, porque é manipulação algébrica, né? Matemática. Então, vamos usar a matemática aqui a nosso favor. Então, o que a gente pode pensar? R é a mesma coisa que raiz de R². Concordam comigo que raiz de R² é R? Porque eu vou cortar raiz com o quadrado, mas eu estou fazendo ao contrário, porque eu quero enfiar todo mundo na raiz. E aí eu vou fazer um... Opa! Vou fazer um barrigão, barriguinha aqui. Embaixo desse R tinha ninguém, né? Então, é 1, para daí eu poder mexer com a raiz onolada de baixo, na pressão. Aí eu vou fazer barrigão, então vai ficar R² vezes G. E embaixo, barriguinha, 2R. Aí eu vou cortar o quadrado com R de baixo, vai ficar que a velocidade é Rg dividido por 2. Essa é a resposta da letra A bonita, tá? Essa é a nossa resposta da letra A. Aí a gente vai para a letra B. Não sei como, né? Não vai caber aqui. É óbvio que não vai caber aqui. Mas aí a gente vai dando o jeito. Determine o valor de H em função de R para que o desafio seja vencido. Então, H está aqui. É isso que ele quer saber. Tá. E aí? O que a gente faz agora? Então, ó. A gente sabe essa velocidade aqui depois da colisão. Isso é bom, né? Se eu souber a velocidade antes da colisão, eu vou saber a energia cinética da bolinha aqui. Se eu souber a energia cinética da bolinha aqui, eu sei que ela veio da energia potencial gravitacional que tinha aqui. Bom, então vamos por esse caminho. Então, vamos pensar na colisão. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A gente tem uma colisão inelástica aqui, né? Que significa a mesma coisa que inelástica. Anelástica e inelástica é a mesma coisa. Porque o I é igual a zero. A velocidade de afastamento é zero, né? Se a gente lembrar que o I é VAF sobre VAP. E se o I é igual a zero, VAF é zero. Significa que as duas bolinhas têm a mesma velocidade no final que a própria velocidade V que a gente acabou de calcular na letra A. E no começo, a gente tinha que a bola 2 estava parada enquanto a bola 1 é que fez a corvona. Então, a gente precisa descobrir a velocidade com que a bola 1 chegou antes da colisão. Que é de onde veio a... Depende da altura que ela foi solta, né? Se ela foi solta mais de cima, ela vai chegar mais rápido. Se ela foi solta mais de baixo, ela vai chegar mais devagar. Então, é essa velocidade que a gente quer descobrir, por enquanto, para chegar na altura. Então, vamos lá. A quantidade de movimento inicial é a inicial do 1 mais a inicial do 2. Final do 1 mais final do 2. Esse V é o V da letra A. Aí, a gente tem as massas, M1 e M2 que ele falou ali. A2 no começo estava parada. Então, M1 vezes V1 inicial vai ser a... Eu coloquei a velocidade em evidência, né? Para daí ficar a soma dos duas massas aqui entre parênteses. Vou passar o M1 dividindo. Essa é a bela velocidade inicial da bola 1. Ou seja, é a velocidade com que a bola 1 chegou aqui antes de bater na bola 2. E essa velocidade com que ela chegou aqui depende da altura que ela foi solta. Então, agora a gente vai partir pensando na bola 1. Eu vou chamar essa posição aqui de B, porque era a boca B. E aí, para não chamar essa de A, porque ela já é aqui embaixo, eu vou chamar essa de C. Então, a energia mecânica lá no ponto C é igual a energia mecânica aqui no ponto B para a bola 2. 1. Não, para a bola 1. Essa é a bola 1. A bola 2 estava lá parada de voo. Então, o que eu vou pensar? Eu preciso de um zero para a minha energia potencial gravitacional, né? Para facilitar a minha vida, eu vou considerar o nosso zero aqui na altura onde a bola 1 terminou. Por quê? Porque daí eu considero que no ponto B só tem energia cinética, certo? E a bola A no começo estava parada. Então, a energia cinética dela inicial é zero. Então, no ponto C eu só tenho energia potencial gravitacional e no ponto B eu só tenho energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional, que é mgh1, porque eu vou medir ela em relação ao nível zero, que é aqui, então está perfeito. E aqui eu tenho mv² sobre 2. Só que o v é todo esse trem. Tudo isso aqui. Bonito. Tá bom. Então, coloquei aqui, né? mgh, mv² sobre 2. Corto o m. Mas, né? Não vai caber, obviamente. Então, eu vou apagar isso aqui para eu continuar a conta aqui embaixo. Então, deixa eu subir aqui. Tá, então vamos continuar. Então, vou passar o 2 multiplicando para o lado de lá e eu sei que V1 inicial ao quadrado é igual a 2gh. Eu vou chamar essa equação de 2 e essa equação de 1, porque daí eu vou substituir o 1 no 2, tá? Eu vou substituir todo esse negócio aqui, aqui, botando isso ao quadrado. Vai ficar bonito, gente. Vai ficar bonito. Então, vamos lá. Vai ficar m1 mais m2 sobre m1 vezes raiz de rg sobre 2, tudo ao quadrado. E eu vou fazer mais um parênteses aqui, porque eu vou deixar mais bonito esse m1 mais m2 sobre m1. Então, ó, m1 mais m2 sobre m1, eu posso separar em duas frações, porque eu tenho a soma em cima, né? Então, eu posso copiar o de baixo nos dois e separar em duas partes. E m1 sobre m1 é 1. Então, essa coisa feia, eu posso escrever mais bonito como 1 mais m2 sobre m1. Tá? Então, eu vou trocar ali por 1 sobre 1, mais m2 sobre m1. E tudo isso está ao quadrado. E aí, aqui, nesse outro termo, eu corto o quadrado com a raiz e vai ficar só rg dividido por 2. E do lado de lá, sobrou 2 de h igual tinha r. Aí, eu tenho g dos dois lados, posso cortar. O 2, eu não posso cortar, porque aqui está em cima e aqui está embaixo. Então, eles vão se multiplicar. Então, eu vou isolar o h, que é o que eu quero, né? Então, eu vou passar esse h dividindo. Ele vai juntar ali com o 2, vai ficar 4. E aí, o nosso h, que é a nossa resposta, finalmente, é 1 mais m2 sobre m1, tudo ao quadrado, vezes r sobre 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 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 9 A CIDADE NO BRASIL